Salve a mocidade É a bateria da mocidade Independente Não existe mais quente Não existe mais quente É o pé de mão do couro A alegria da cidade Salve a mocidade Salve a mocidade Salve a mocidade Salve a mocidade O mestre André diz Todo dia Ninguém segura a nossa bateria Padre Miguel É a capital É a escola de samba Que bate melhor no carnaval Cabe a bateria da mocidade Independente Não existe mais quente Não existe mais quente É o pé de mão do couro A alegria da cidade Salve a mocidade Salve a mocidade Salve a mocidade Salve a mocidade Padre Miguel É a capital É a escola de samba Que bate melhor no carnaval Cabe a mocidade Salve a mocidade Salve a mocidade Tchau, tchau